Aí é o povo e minhas povas, deixa o like no canal Já começando mais um vídeo aqui, o vídeo de hoje é Acerte a música ou leve Água Água já está aqui, a Naira vai começando Tu já quer ir logo cantando, Vanja? Eu vou cantar Ah tá, então a Vanja senta primeiro Eu quero tomar uma música bem boa pra ela, Naira Lembrando que não pode música com palavrão, músicas impróprias por horário Não sabe da música, deixa o que eu canto Bora, Naira, qual é a música bacana? Ai, que saudade de um beija-flor Lembranças de um grande amor Antigo amor O dia, ai mesmo, de um antigo amor O dia amaneceu tão lindo Eu dormi, acordo sorrindo Oi, a cor toda a cabeça Agora senta, Naira Todo o tempo que eu não banhava E pra cá, Vanja, porque eu não fico muito por aí, criança Porque vai estourar Eu vou pegar pra mim, porque eu sou chique Não, tu vai sentar, Naira, bora Tu dá, eu Deixa eu ajeitar esse celular que tá meio torto, gente O telemaster vai ficar um pouquinho Bora ver Bora, bora E, Vanja, eu vou cantar agora aqui E, Vanja, volta pro teu lugar Vou cantar aqui uma música pra Naira Sonhei que eu tava amestando Tô provando das frutas enquanto eu tava amestando Acordei e não era um sonho Tá pra cá, Naira Canta pra mim agora aqui, Vanja Tu quer ver como ela Nós dos outros, ela sabe cantar Ela sabe fazer? Quem? Eu tô cantando e não tô cantando de alguém Atrapalha E, Naira, deixa a Vanja cantar a música dela Bom, vamos ver se eu tô cantando de alguém Conta a pancha Agora Se é pra mentira, então bora Já beijei umas bocas Melhor que a sua lá fora Chora Já encontrei na cidade o cheiro Que não me incomoda Também se ele veio pra história Se pergunta se eu quero voltar Você já sabe a minha... Gente, o celular encheu a memória Eu tive que... Paramos de gravar Voltemos de novo Vai, Naira Canta Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me conhece nessa cidade Amante nunca vai casar Amante não tem lá Amante não tem lá E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Deixa eu pensar aqui Era uma vez No dia que todo dia era bom Menina, você me faz tão bem Só de olhar seus olhos Chega eu fico zen Para quem senta Coração acelerada Mar de 100 Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Memória Da Anitta, cara É zen Você não pegou essa fase? Canta agora pra mim Dá agora pra gente aqui que eu tô Mentira, foi eu Quem foi que cantou pra mim? Foi a Vanja Foi a Vanja, vai, canta Vanja, tá só tirando seus piões Não, não Se eu tirar piões Eu vou falar por que filho Não, tá tirando seu camão mesmo Que eu tô vendo Eu tô vendo Ah, que eu tô fazendo assim O Dertino não quis A gente junto pra sempre Me molha, me molha Me molha Foi um privilégio Me encontrar com você tudo acontecer, eu tô rápido e de repente... Senta a planta! Deixa eu contar! Deixa eu contar agora! 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 Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você! Futebol sem bola, piupiu sem frajola, sou eu assim sem você! eu não resisto porque que tem que ser volta, volta a solidão é meu pior era você, não era eu agora agora tu vai tentar para a Nalhara ah não, não vale ela não sabe de nenhuma mas tu não sabe que ela é melhor legal não, mas não vale como eu? não vale, Matheus tu deixa que eu vou cantar para ela vai ser a mesma coisa eu vou cantar mais difícil até tu saber a Monja tu canta uma música dos teus ídolos, Monja é, eu canta a minha tu tá aí, Paraná só que Deus oh meu Deus deixa eu trazer o Celamás para cá bora, Monja tu conta a Monja vai pensando era aí agora eu ia dar uma música bora, Monja ai meu deixa que eu vou cantar então eu era o mala dos portamalas de espadão que ela havia abrindo de lá de malas valia nada bora, Matosada canta para mim agora não, querendo essa pavonja agora eu vou cantar bora isso, por favor deixa eu ver você vai cantar aí para a Monja eu grito porque eu vou cantar essa pavonja então vai, Monja vai agora eu fui ah tá, vou nada bora, bota o Matosada agora eu fui aí tá verdade bora, canta ou então dá para a Monja cantar para mim não, não tem mais não deixa eu ver me dá aqui então tu vai vir sentar ah, deixa eu cantar para o Matosada bora, tem que ser ligeiro bora, não vou construir, não aqui, é vai, senta entrega, entrega não, não dá deixa eu cantar é tu, Matosada deixa eu cantar não tem que passar um ano no mirante mas perto do céu que eu vejo me molha, me molha me molha me molha agora eu canto para a Monja não, não é cruel canto para a Monja deixa eu ir sinta, Monja sinta calma calma olhou, sentou gostou olhou, sentou gostou espera, deixa eu dançar para ti vai olhou sentou gostou não, olhou sentou olhou sentou é porque gostou no fundo no fundo a gente já sabe se a noite mais saudade em lombriga senta no fundo a gente sempre eu já entendi o seu recado mas uma vez eu fui usada da sua parte nunca teve amor vai doer vai vai passar vai eu não queria mais eu não queria mais esse é o pique da bista é brincadeira que te faz dançar em conquista ou desce desenrolando pra subir depois fica pode tremer a lomba a lomba passa e pica chega um chão canta pra ela agora canta pra alguém acabou de ser a Nayara a Nayara canta pra mim o que é que tá pra mim o Dertinho não não, já foi já foi não, não dá não é a hora não dá não é a hora querida não, não dá não é a hora da bacia não estraga a água não é só o mundo não é dois não é dois só que é só tu então canta é só pra ela tu quer pra ela cantar só pra ti não é só pra mim licença pro Matheus tu quer me vir que mata evangelha ela vou amou me ver no espelho seu pai doze é óbvio o meu dedo do meio me molha me molha me molha foi certeza me molha no alto traçante senta aqui as tuas caladinhas a história é uma brilhante as tuas caladinhas tô na noite escuro diz que vem diz que a vida é rapidinha é só me pegar aqui um boteado vou lá no meu insta gente viva o meu verdade agora não perca tempo gente tá aí a inscrição não perca tempo lá no instagram rapidinho se vocês também que gostar né vão lá porque vocês estão curtindo muito take muito conteúdo bom todo dia é surra de stories quem gosta de mim quem gosta de me ver vocês vão me ver todo dia no canal lá no instagram matheus pereira gente todo dia é stories meu gente agora a gente tá em surra de stories é mais de cem stories todo dia eu dou uma surra no matheus uma surra de stories gente agora bora pra última música vocês querem eu vou mandar vocês escolher vocês querem o funk brega funk melode a rocha melode 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 não vou deixar você partir pra nunca mais voltar você feriu meu coração agora vai pagar o que me fez no fundo a gente já sabia que amou demais toda bailão briga no fundo a gente sempre com oi matheus no fundo não mas antes disso vão me seguir lá no incho muito, muito, muito não perco o tempo briga quem gosta de assistir nós é só imagina matheus pereira na hora assunção quem gosta de assistir nós vão lá no incho que vem e choram de todos nós daqui e é de tudo na hora dançando voja dançando e o mora lá essa é minha profícia é do real é dançarina é tudo que vocês podem imaginar e o mora lá qual é o estilo que vocês querem eu imagino muito o que o que é que vocês é melode funk funk mas tu já escolhi a gorinha toma piranha toma gente esse foi o vídeo deixa o like até o meu canal ativa as notificações se você vai falar goste os comeram que eu baixei vamos fazer tudo o que dá de fazer a gente espero que vocês tenham gostado muito do vídeo e é isso tá aí na descrição vai lá no instagram não pega assim gente vai no incho mas pode parar gente vou lá no meu incho tá aí na descrição é sua gente só todo dia um beijo fico com Deus beijinho 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 beijinho